Fala galera Tricolor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece no Flusão. Galera, Joseph Martinez, jogador venezuelano que atualmente está no futebol dos Estados Unidos, no Atlanta United, termina o contrato agora no final do ano e ele foi oferecido, está sendo oferecido, melhor dizendo, ao futebol brasileiro em alguns clubes como, por exemplo, o Santos, o Corinthians e também o Fluminense. Na minha opinião, seria uma boa oportunidade para o Flusão, não é um jogador que vai tirar a vaga do Cano, mas seria aquele jogador interessante para que o Flusão pudesse tê-lo, em caso do Cano não poder jogar, e até mesmo para entrar no segundo tempo, em algum momento do jogo. É um jogador que sabe fazer gols, nas últimas 34 partidas pelo seu atual clube ele marcou 26 gols e deu 4 assistências. é um jogador interessante, apesar dos seus 29 anos, ele também é muito assíduo nos jogos, ele não perde muitos jogos por conta de lesão nem por conta de suspensão, e ele também faz parte da seleção venezuelana, nos últimos 63 jogos da Venezuela ele marcou 14 gols. Deixe a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre isso. O canal Sol Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.